Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas para você aprender ou melhorar o seu crossover E é isso galera, no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas bem rápidas e simples Da forma com que eu aprendi a fazer o crossover Então galera, se você ver outros vídeos na internet, vocês vão ver que tem outras possibilidades de você aprender de outras formas Qualquer movimento e qualquer manobra na patinação, você aprende de outras formas Essa forma com que eu dou as dicas não é a unânime, é só a forma com que eu aprendi Beleza galera? Então não fica assim, ah mas alguém explica diferente Claro, óbvio que cada um explica de um jeito, óbvio que cada um tem o seu estilo Entendeu? Então isso é apenas a forma com que eu aprendi E outra coisa galera, muita gente me pediu essa curva Cara, ensina essa curva com um pé por cima do outro Me ensina essa curva com um pé por cima do outro E aí eu fiquei pensando, como que é o nome dessa manobra? Crossover? Então galera, no título desse vídeo, óbvio, vai estar escrito lá Aprenda como fazer o crossover de patins E aí no título vai estar o nome certo Então galera, eu já peço desculpas pra vocês Se eu errei aqui nas falas o nome da manobra Se é curva crossover ou curva passando um pé por cima do outro Beleza galera? E não se esqueça, pensou em patins? Se precisar da gente, goroller.com.br Ou pode chamar a gente no WhatsApp Fechou? E é isso galera, depois de explicar pra vocês Que talvez o nome esteja errado Vamos começar com umas dicas básicas do crossover Ou a curva passando um pé por cima do outro Uma coisa que você tem que entender É que essa curva, mais do que nunca Você tem que estar com a postura ideal da patinação Joelho flexionado e o peito pra frente E você pode treinar um exercício primeiramente no chão Seria isso aqui, ó Ó, você tá aqui, ó Passa esse pé por cima desse Puxa esse aqui Passa esse pé por cima desse Puxa esse aqui Você vê que eu pego meu pé direito E passo bem forçado por cima do meu pé esquerdo Porque você tem que fazer esse movimento mesmo Bem aberto, bem alto Pra com que ele não bata assim, ó Tipo, você tá fazendo assim, ó E bate o pé no outro, né Ó, ó Comece com esse exercício parado Comece a fazer esse pé por cima do outro A minha base é o pé direito por cima do esquerdo Mas a tua base pode ser o esquerdo por cima do direito Você que vai saber aí qual que é a sua base A minha base da curva é assim, ó E aí, você vai treinar isso Você vai treinar parado Passar um pé Depois o outro Certo? O segundo passo, bem simples Você vai ter que começar a fazer curva Empurrando só o pé direito Olha, ó Olha Empurrando só o pé direito, ó Muito, muito simples Então, treinou parado Treinou a curva Mantendo um pé de apoio E empurrando o outro pé O terceiro passo é Você vai ter que arriscar Você não treinou lá no primeiro passo Passar o pé direito por cima do esquerdo Você vai ter que passar ele em algum momento Nem que você passe e volte ele sozinho, ó Ó, ó Tô aqui Tô aqui Empurra Vou passar Quase passei Eu arrisquei essa passada O que te faz passar melhor ainda o pé por cima do outro? Quando o teu pé esquerdo, ele desliza por trás assim, ó Ó, ó Por trás assim, ó Ó, olha só Abre e ele desliza por trás Abre e ele desliza por trás Então, esse terceiro passo basicamente é isso Você vai ter que criar coragem E cruzar o seu pé direito por cima do esquerdo De alguma maneira, ó Nem que seja curta, ó Como eu falei, ó Ó, ó, ó Ó Empurrando o pé direito Empurrando o pé direito Abre Já volta esse aqui Você vê Que eu passo a perna E esse volta pra cá Eu passo a perna Olha só Olha só Mais próximo, ó Eu passo a perna E o pé esquerdo volta A tua ideia Qual que é? A tua ideia É basicamente É Tão atrapalhando meu vídeo aqui, ó Ó Ó Ó Essa daqui Essa daqui pra quem não conhece É a minha esposa Meu Deus Cosmo Pra quem não conhece Essa daqui é minha esposa Pode seguir Pode seguir ela no Instagram, viu? Tá aqui o Instagram da Caia Vamos salve aí pra galera do canal Salve, galera Ela nunca aparece aqui E aí ela tá descendo ali, ó Minha filha tá de patinete Ela tá patinando Mas vamos seguir aqui, ó Foco Foco em vocês aprender O crossover E tomare que seja esse nome Crossover, né? Então, aí Você vai entender isso, né? Você vai Passar essa perna Só que essa perna aqui Ela não vai ir lá pra trás, ó Ó Você já volta essa, ó Aí que vem o quarto passo Que é a dica É a dica, tipo assim, ó É a dica mais preciosa De você aprender a fazer Uma curva de crossover, tá ligado? Qual que é a dica? Deixar esse pé esquerdo Na hora que você passar aqui, ó Deixa com que ele deslize até lá, ó Olha É que eu tô deixando Deixa com que ele deslize E retome rápido E não faça apenas um movimento desse Faça esse movimento repetitivo Tipo assim, ó Não deixa tipo assim, ó Ó, ó Passei a perna Deixei lá E se trava assim Você tem que fazer isso Passei a perna Deixei o pé de trás Escorregar bem E continuar, olha Ó, ó O segredo O segredo é esse pé de trás Eslizar bem lá E você retomar o pé da frente Deslizou bem lá Retomar o pé da frente E é isso, galera Esse vídeo Teve As dicas Pontuais Passo a passo Mas acima de tudo É um bate-papo, galera É um bate-papo Pra vocês estarem aprendendo Essa curva Crossover Muita gente me pede ela E cara Uma dica Você que tá começando Com movimentos novos Capacete E se você Não se sente tão confiante Principalmente No crossover Usa a joelheira Cara Usa a joelheira No crossover E a luva Que se você falhar Não vai ter problema algum Fechou, galera? E é isso Vamos se despedir Aqui Vamos me despedir Da minha família Dá tchau, hein, Ju Dá tchau, Júlia Tchau E é isso, galera Eu espero que vocês Estejam gostando Dos vídeos do canal Da mesma forma Com que eu gosto De fazer pra vocês Gostou? Curta Compartilha Pros amigos Vamos expandir Mais e mais A cultura da patinação Fechou? E é isso Eu aguardo vocês Até o próximo vídeo Do canal Até lá E é isso